Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim dar as minhas melhores e principais dicas para vocês conseguirem organizar as demandas, os conteúdos, todos os materiais dos clientes de social media de vocês, tá? Vou aproveitar também para mostrar um pouquinho como é que eu faço por aqui. Então, vamos lá começar o vídeo, mas antes de mais nada já deixa o meu like, se inscreve aqui no canal caso o botão esteja vermelho para você e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo que rola por aqui, tá bom? Tá passando aí para vocês as nossas redes sociais, então acompanha lá o meu perfil pessoal, aonde eu falo diretamente para outras social medias e também acompanha o perfil da agência, aonde a gente conversa com vários empreendedores e mostra os bastidores da nossa produção de conteúdo para os clientes. Combinado? Aqui no box de informações tem o link do nosso canal no Telegram. Lá no Telegram eu sempre compartilho com vocês novidades do mundo do marketing, algumas dicas importantes e libero também condições exclusivas, principalmente para os meus alunos. Então estejam por lá, aproveitem porque vale muito a pena. Roda a vinheta! Eu já fiz diversos vídeos aqui no canal, aonde eu mostrava para vocês, principalmente em vlog ou em outros vídeos de bastidores, eu mostrava para vocês como é que eu organizava todos os processos dos meus clientes como social media, né? Inclusive já tem um vídeo aqui no canal mostrando para vocês o template social media organizada. É nesse template que eu faço todo esse processo de organização. E é, óbvio, né? Algo que eu uso muito e que eu indico muito para os meus clientes também. Mas hoje, no vídeo de hoje principalmente, se você não conhece o template ainda, procura aí no canal, tem esse vídeo. Foi postado acho que umas duas ou três semanas atrás. E a ideia é que vocês entendam aquela ferramenta, aquela ferramenta está disponível para a compra de vocês, tá? Tranquilo? Mas a ideia desse vídeo de hoje é que eu dê outros passos, outras ferramentas para quem não consegue comprar aquele produto ou para quem ainda tem dificuldade nesse processo de organização. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que vocês precisam definir como é que vai funcionar o andamento do trabalho de vocês. Então, assim, se vocês querem entregar um planejamento e a criação de conteúdo de forma mensal para os clientes, com que antecedência vocês vão ter que produzir, como que vocês vão produzir, aonde vai ficar esses materiais desses clientes, tudo isso precisa ser organizado com antecedência, certo? Então, vocês precisam ter isso em mente porque isso é muito importante para que vocês unam todas essas informações e façam com que realmente dê certo o que vocês planejaram. E assim, gente, processos é algo muito... é o que dá certo para ti, sabe? A gente só vai entender se aquele processo, se aquela forma de fazer aquele determinado trabalho funcionou para ti se você testar na prática e aprovar ou reprovar. Então, é muito importante que você crie um processo de organização de trabalho, tá? O que você pode fazer? Faça uma lista completa de todos os passos do seu trabalho, né? Do que você oferece para os seus clientes. Se você faz produção de conteúdo, faz o design, faz a legenda, faz as linhas editoriais, faz o calendário editorial ou você tem um design, anote tudo isso e estabeleça o tempo que você leva para fazer cada uma dessas tarefas. Depois que você fizer isso, temos uma visita aqui, depois que você fizer isso, você vai conseguir se nortear muito mais e entender como é que você pode organizar a sua semana, organizar o seu dia, tudo isso vai variando e aí você vai testando e vai vendo como funciona, tá? É muito importante também, gente, que vocês anotem todas as ideias de vocês. Anotem tudo, ideias, pautas de reuniões, tudo que vocês pensarem em fazer, vocês precisam anotar, tá? A nossa cabeça tem muitas obrigações, a gente pensa em muita coisa, então ter tudo anotado, documentado, facilita muito o processo e não permite com que a gente cometa alguns equívocos que não são muito legais, tá bom? Mas Carol, né? Onde é que eu vou organizar esse material desses clientes? Como é que eu vou fazer? Bom, a minha primeira indicação sempre vai ser o template socialmente organizado para vocês, tá? Ele é pensado para outros socialmente, lá dentro tem todas as opções disponíveis, vocês conseguem acessar, colocar todos os materiais, ele já tem um direcionamento do que é importante e do que é legal que vocês entreguem para os clientes. Então, para quem está começando e iniciando, é algo que funciona muito bem, o link dele está aqui no box de informações, mas caso você não tenha condições de adquirir agora, o que você pode fazer é se organizar com as ferramentas que você tem no momento. Então, por exemplo, você pode utilizar o Canva gratuito para produção de artes, né? Pode organizar o seu computador aí por pastas, conforme cada cliente ele está produzindo e tudo mais, colocar ele dentro dessa pasta de cada cliente, separar ali os documentos do cliente, outros documentos com informações importantes, com cópia de contrato, certo? E, gente, no próprio Canva gratuito mesmo, vocês conseguem fazer uma apresentação simples, contendo ali o criativo daquele cliente, não o conteúdo, e a legenda do lado. E enviam para o WhatsApp para realizar a aprovação. Eu fazia assim no início, eu mandava criativo, legenda, criativo, legenda. dentro do WhatsApp do meu cliente. Então, não vejo problema algum. O que é interessante é que você deixe isso o mais profissional possível. Então, organize na identidade visual da sua marca, mostre para o seu cliente que aquilo ali é um processo padrão da sua empresa, que você pensou dessa forma, e todo mundo tem um começo, tá? É importante que você saiba aonde está cada detalhe desse cliente, como é que você vai fazer com esses clientes, e aí vai ser muito mais tranquilo de organizar todos esses materiais. Combinado? Gente, então é isso para o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fazia um tempinho que eu queria trazer esse estilo de vídeo aqui para vocês, principalmente porque vocês têm muita dúvida em como organizar esses materiais. Eu uso o Notion, vocês sabem. O Notion, ele tem a opção gratuita, que pode ser uma opção para vocês também, mas ele é um pouco mais complicadinho de mexer no início para algumas pessoas, em alguns detalhes. Então, eu quis trazer algo bem básico, mas que já pode ajudar quem está iniciando, e que não perde em nada no profissionalismo. Talvez te dê um pouquinho mais de trabalho, seja um pouquinho mais complicado nesse início, até você conseguir estabelecer um ritmo de organização, mas depois vai ser super tranquilo, eu tenho certeza, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui no box de informações. E quem quiser aproveitar para adquirir, ter esse investimento no template, sua família organizada, ele está aqui no box de informações também, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!